Martim, onde você está? É tarde. Você me assustou. Os policiais contratados pelo Linhares voltaram? Não. O que você tem? Por que está assim? Eu estou com problemas. E essas malas? Suas roupas. Por sua culpa, Martim fugiu outra vez. Eu não vou permitir que continue morando aqui. Não vai me expulsar outra vez, não agora. Claro que sim. É melhor ir embora de uma vez por todas. Você acha que eu sou seu boneco para me mandar embora sempre que tiver vontade? Não fique assim, Gustavo. Nós podemos resolver civilizadamente. Que civilizadamente? Nada de civilizadamente. Você já me cansou, Rita. Você já me cansou. Eu vou te mostrar quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu. Sou eu. Eu que mando aqui. Toma!